A equipe do Diário Motors marca presença em mais um lançamento da GM. E para falar sobre esse lançamento, a Nova Montana, nós estamos aqui com o Marcos Munhoz, que é o Diretor-Geral de Relações Públicas e Governamentais da GM. Marcos Munhoz, quais são os principais destaques da Nova Montana? Bom, a Nova Montana talvez tenha três grandes destaques. O primeiro grande destaque é o visual externo, completamente novo. Nós procuramos redesenhar totalmente a frente, a traseira, a lateral, tem um equilíbrio muito interessante e que facilmente o nosso consumidor pode ver simplesmente olhando para o carro. O segundo diferencial, nós trouxemos da família do Agile, nós lançamos o Agile há um ano atrás, lá na Argentina. traz toda a sofisticação do interior. Nós temos hoje, nessa categoria, um interior e uma quantidade de equipamentos que não existem nos nossos concorrentes. E o terceiro, talvez um pouco menos perceptível para o consumidor, que nós temos todo um gerenciamento eletrônico diferente do que fazemos até agora, com computadores com mais capacidade de memória e com cinco vezes mais de velocidade, que faz com que todo o funcionamento de ar-condicionado, motor, transmissão, seja muito mais equilibrado, proporcionando uma melhoria do consumo de combustível e uma melhoria do consumo de gases que o carro produz. Portanto, é um projeto 100% novo. Nós fizemos o test drive e o que ficou nítido para nós é o conforto, a dirigibilidade. Não parece que nós estamos pilotando uma picape, parece um carro de passeio. Além disso, eu gostaria de uma confirmação sua. É verdade que é a maior caçamba do segmento? É verdade. Essa picape, na verdade, voltando para o seu primeiro ponto, tenta fazer um equilíbrio entre duas coisas. O nosso consumidor é muito claro, e foi muito claro para nós, que ele tem dois usos para a picape. Ele tem uso como uma ferramenta de trabalho, portanto ela tem que ser robusta como uma ferramenta de trabalho, porém ela tem muito uso como lazer. E o carro, portanto, teria que cobrir essa necessidade de lazer. O carro procurou equilibrar isso tudo e fico feliz com o seu comentário. Sobre os itens principais, em comparação com a concorrência, é verdade. Nós temos a maior capacidade de carga e a maior caçamba da categoria. É verdade, sim. Outra informação, agora para o consumidor. Quando que essa nova montana chega ao mercado e quais são as faixas de preço? Perfeito. Olha, nós estamos iniciando a produção, começamos a fazer o faturamento para as concessoras lá pelo dia 5, dia 6. Dependendo da distância que você esteja das nossas lojas, no sul, por exemplo, eu imagino que lá para o dia 10, 11 de outubro deve estar chegando nas lojas. Nós temos basicamente dois modelos só, que é um pouco diferente do que temos hoje. Temos o modelo LS com quatro configurações e o modelo Sport com uma configuração só. O modelo LS é R$ 31.990, um preço extremamente competitivo para o segmento. Para finalizar, o senhor está em uma fase de transição. O senhor deixa a direção geral de relações públicas e governamentais para assumir a vice-presidência da GM do Brasil no lugar do Pinheiro Neto. O que nós, consumidores, podemos esperar desse próximo passo que você está dando? Olha, em primeiro lugar, uma honra muito grande. O Pinheiro Neto, ao longo de tantos anos que milita na GM, virou uma espécie de um símbolo da Chevrolet para o Brasil afora. O que vocês podem esperar de mim é essa mesma postura de lealdade, essa mesma postura de transparência, de ética, que tem marcado essa longa carreira do Pinheiro Neto. Estamos em transição, de fato, a partir de janeiro ele se aposenta e eu tenho a honra, então, de assumir essa vice-presidência. E a GM aposta firme no nosso mercado. Gostaria que você falasse dos investimentos agora, o valor que vai ser investido nos próximos anos. Olha, nós passamos por uma transformação enorme aqui no Brasil. Estamos fazendo uma modificação brutal nos nossos produtos. Estamos fazendo modificações como a Montana. Estamos fazendo introduções de novos modelos, como, por exemplo, o Malibu, o Camaro e outros que teremos por aí. E temos uma situação de investimentos única na nossa história. Nós estamos investindo 5 bilhões de reais em 5 anos. Desses 5, já foram 2. algo que nós nunca tivemos de concentração tão grande em investimentos. Essa é a resposta. E isso, de certa maneira, liga com a sua pergunta. Essa é a maneira como a GM vê o Brasil, como o vice-presidente anterior, o Pinheiro Neto, vê o Brasil. E é assim que nós vamos continuar fazendo para o futuro. Nós agradecemos a sua participação aqui na TV Diário Motos. Muito obrigado. Sempre às horas. Acabamos de falar com o Marcos Munhoz, que é o diretor-geral de Relações Públicas e Governamentais da GM, e que agora vai assumir a vice-presidência da companhia. Na sequência, você fica aí com as imagens do novo Montana. Música 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 Legenda Adriana Zanotto